Começa o terceiro dia da semana de disputa entre o Eliseu e a Graça, aqui na semifinal do Bom de Bíblia 60+. No momento o Eliseu tem 650 pontos, a Graça 750 pontos, apenas 100 pontos separam os nossos Bons de Bíblia. E você é meu convidado a partir de agora para acompanhar o programa de hoje. O programa está só começando, eu faço um rápido intervalo, 30 segundinhos, não sai daí, eu volto já. Já estou de volta com o Bom de Bíblia. Hoje o terceiro dia da semifinal entre a Graça, que está com 750 pontos, e o Eliseu, que tem 650. Apenas 100 pontos separam os dois. Minha gente, 100 pontos é o valor de uma perguntinha. Uma pergunta pode fazer toda a diferença aqui nesse programa. Relembrando que ao final desta semana, o último dia da disputa é amanhã. Qual deles tiver acumulado mais pontos avança para a grande final da temporada 60+. Quem será o grande finalista entre esses dois? Fica ligado comigo hoje e amanhã para você saber tudo isso, se divertir e aprender mais sobre a palavra de Deus. Deixa eu dar um oi para os nossos semifinalistas mais uma vez. Começando sempre com as damas, quando tenho aqui uma dama e um cavaleiro. Graça, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, André. Graça, eu imagino que tem torcida por você lá em Goiás, de onde você vem, tem torcida ali em São Paulo, onde você está morando, deve ter em outros lugares também. Então vamos fazer o seguinte, pode olhar para aquela câmera e mandar os seus abraços para a sua torcida, para o pessoal que gosta de você e que está torcendo por você aí. Tem pessoas no Tocantins torcendo por mim também. Para dizer nome é difícil, mas aos tocantinenses que estão torcendo por mim, eu mando o meu abraço. Eu quero mandar um abraço especial para a Ireci, lá na Igreja de Itapecerica da Serra, representando a Igreja de Itapecerica. E Goiás também, né, eu mando um abraço ali para todos os goianos que estão torcendo por mim. São Paulo também tem várias igrejas torcendo por mim aqui, várias pessoas de várias igrejas. Para não esquecer nomes, eu vou mandar um abraço por atacado. Tá bom. E para a família, vai algum abraço também? Ah, sim, boa lembrança. Eu não posso esquecer minha família, que é a maior torcida por mim e a minha família. Meu esposo, meus filhos e netos, Genro e Nora. Muito bem, abraços enviados. Bom demais ter você aqui com a gente, Graça. Sim, o prazer é meu, André. Eu estou muito feliz de estar aqui. E do meu lado direito, ele que é de São Paulo, tem torcida para tudo quanto é lado, porque ele já morou em Santa Catarina, se eu não me engano, morou no interior de São Paulo e em outros lugares, no Paraná. Eu imagino que tem uma torcida boa por você, Eliseu. Fica à vontade para olhar para aquela câmera e mandar os seus abraços. Quero mandar meu abraço para meus familiares espalhados por aí, em Santa Catarina, no Paraná, em Hortolândia, onde eu já morei também, em Tatuí. Meus filhos, Genro, Nora, netos, minha esposa também lá em Tatuí. Meu pai também. Estamos hoje completando 18 anos, falecimento da minha mãe. Meu pai está lá torcendo por mim. Está batido. Foram 68 anos de convivência. Pois é. Então, mas ele, graças a Deus, é um homem de Deus, tem muita fé em Deus, né? Ele deveria estar aqui no meu lugar, porque ele sabe muito mais de Bíblia do que eu, né? Está homenageando o paizão aí, né? Enfim, é um privilégio estar aqui, né? Então, a atenção aumenta a cada programa, cada temporada, cada semana. Mas, temos confiança em Deus, né? Que bom. Deus sabe o que é melhor, sabe quem é o mais preparado, não sei se podemos dizer assim também, mas é bom de Bíblia, mas todos nós temos o nosso valor, nossa idealidade, né? Então, Deus seja louvado, quem quer que seja, que ganhe, né? É isso mesmo. Só de estarem aqui, eles já são bons de Bíblia de Itália e participando do programa, porque a gente teve um processo seletivo em todo o Brasil, e os 12 melhores desse processo vieram aqui. Eles dois aqui foram passando de fase, ganharam a primeira fase e a segunda fase. Estão aqui entre os quatro melhores, como ele disse, independentemente de qual dos dois vá para a final, os dois são muito bons de Bíblia. Bom demais ter você aqui com a gente, Eliseu. Legal. Vamos às perguntas de hoje, então. Lembrando, estamos estudando patriarcas e profetas da Bíblia nessa temporada. Cada um de vocês tem direito a duas ajudas todos os dias, que vem dessas quatro cartas. E eu começo hoje com você, Graça. Pergunta na tela valendo 100 pontos. Olha, estamos começando com patriarcas hoje aqui no livro de Levítico. Em Levítico, em qual lugar do santuário Arão deveria se banhar antes de oferecer o seu holocausto e do povo fazendo expiação? Ali, na Bíblia diz que Arão deveria se banhar no pátio, no lugar santíssimo, no lugar santo ou fora da tenda. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Eu vou arriscar. Ok. Ela vai arriscar a opção A, pátio. Pode confirmar. Eu imagino que eu sei porque ela foi no pátio, porque supostamente a pia ali ficava do lado de fora. Mas será que nesse caso específico era isso? Mas vamos ver. Vamos ler. A resposta está em Levítico 16, 24. Porque aqui é uma orientação específica para Arão. Levítico 16, 24. E Arão era o sum sacerdote. Vamos ver. E era aqui no dia da expiação, fazendo expiação. Vamos lá. 16, 24. Banhará o seu corpo, porque no 23 fala, depois Arão virá a tenda da congregação, despirá as vestes de linho que havia usado quando entrar no santuário e ali as deixará. Aí o 24. Banhará o seu corpo em água, no lugar santo. E por as suas vestes então sairá e oferecerá o seu holocausto. E aí continua ali. Então, nesse caso específico, é um banho total e era no lugar santo, que era um lugar mais fechado, né? Apesar da pia ficar ali no pátio. Então, não acerta a graça. Continua com 750 pontos. Sua chance de empatar o jogo, Eliseu. No pátio era nos dias comuns. Nos dias comuns, exatamente. 650 pontos para o Eliseu. Se ele acertar agora, empata o jogo. Vamos lá, Eliseu. Seguimos no livro de Levítico. No livro de Levítico, o que aconteceria com quem fosse pego comendo algum sangue? Opção A seria apedrejado. Opção B seria eliminado. Opção C ficaria impuro. Ou opção D ficaria enfermo. Valendo 100 pontos. 30 segundos, Eliseu. Está entre A ou B. Está entre A, é apedrejado e eliminado. Lembrando que você tem direito à ajuda caso queira usar. De qualquer jeito, se fosse apedrejado, é eliminado também, né? Exato, é. Tem que estar no texto bíblico, né? Na versão ao meio da revista atualizada, está a palavra certa aí. 5 segundos. Eu vou pegar a ajuda aqui. Vai pegar a ajuda? Não é o bíblia.com, não tem nessa temporada, Eliseu. Pode fechar, por favor. Vamos ver o que é que sai para você aqui. Ou é a Mayara ou é a Bíblia de Estudo, Andrews. Vamos ver. Bem, Mayara, vem. Será que todo mundo quer a ajuda da Mayara? Vamos ver. Eliseu, pode mostrar? Não deu, Mayara. Não foi a Mayara. Foi a Bíblia de Estudo, Andrews. É a Bíblia dos bons de Bíblia. Os nossos bons de Bíblia. Aqui já tem a deles. Você pode garantir a sua Bíblia mais completa para você estudar a palavra de Deus. É a Bíblia de Estudo, Andrews. Acesse cpb.com.br. Tudo certo, Eliseu? É. 30 segundos valendo. Ali no livro de Levítico tem muitas ordens e orientações. Aí tem uma específica que deveria ser para quem fosse pego comendo algum sangue. O Eliseu está entre a opção A e a opção B. E como ele disse, né? Se a pessoa é apedrejada, ela acaba sendo eliminada, mas tem que estar no texto bíblico. Eu acho que a palavra certa é eliminado. Você acha que é a opção B, pelo que você viu ali? Conseguiu encontrar alguma coisa ali na Bíblia que te ajudou? É. Aparentemente, sim. Ali estava junto sangue e gordura. E a resposta dada pelo Eliseu, com a ajuda da Bíblia de Estudo, Andrews, está... Acerta, Eliseu. É isso mesmo. Eliminado é o que aparece ali em Levítico 17, 10. Acerta o Eliseu, faz 100 pontos e empata o jogo. Tudo igual por aqui. 750 pontos para os dois. Eu estou falando. Essa semana está disputada, minha gente. Os dois querem ir para a final e os dois são muito bons de Bíblia. Agora é com você, Graça, mais uma pergunta também sobre o livro de Levítico. Pergunta na tela, Graça. Nos estatutos dados por Deus em Levítico, o que um homem não deveria fazer ao se chegar a qualquer uma de suas parentas? Parenta, né? O parente que é mulher. Então, o homem não deveria maltratar a sua parenta, agredir a sua parenta, dá-la em casamento ou ver a nudez da parenta, de acordo com o texto de Levítico, valendo 100 pontos. 30 segundos, Graça. Olha, eu acredito que é AD, mas eu quero uma ajuda. Ok, ela acha que é ver a nudez, mas ela quer confirmar, tem direito a ajudas. Vamos ver o que é que sai. Vem, Mayara. Será que vem? E ela tirou Bíblia de Estudo Endos. Eu estava ali que nem o Eliseu, pediu a Mayara, veio a Bíblia de Estudo Endos. É uma boa ajuda também. Está sendo justo com a noite. Mas, obviamente, a Bíblia de Estudantes, para dar tempo ali, tem que saber mais ou menos onde é que está, senão 30 segundos passam voando. Tudo certo? Tudo certo. 30 segundos valendo, Graça. Levítico é um livro de leis, não é? Então, tem muita lei ali. Então, se não tiver uma ideia de onde é que está, os 30 segundos vão embora. A Graça acha que é a opção de ver a nudez, mas quer confirmar. 15 segundos. 10 segundos. 5 segundos. Acabou o tempo, Graça. E aí, achou alguma coisa que confirmou a sua impressão? Não, nada. Eu vou aqui mesmo, onde eu tinha pensado. Ok. Ver a nudez. Será que é isso mesmo? E a resposta dada pela Graça está em Levítico 18, 6. Eu vou ler aqui, você de casa, lê junto comigo. Levítico 18, 6. E diz assim... Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. E aqui, a Bíblia de Estudo, então ela acerta. É isso mesmo, ver a nudez. E a Bíblia de Estudo, Andrews, é interessante isso aqui. Olha só. Por isso que eu gosto da Bíblia de Estudo, Andrews, que ela tem as notas de rodapé que te ajudam a entender melhor. Porque numa primeira leitura, parece que assim, ah, não, então não podia haver aparente sem roupa, isso. Mas vai além disso. Olha só o que a Bíblia de Estudo, Andrews, fala aqui, olha, na nota de rodapé. Esta é a proibição básica do incesto, que obviamente descarta relações sexuais com uma filha ou irmã por parte de pai e mãe. Os versos 7 a 16 aplicam a regra a outros tipos de relacionamento. Os versos 17 a 23 proíbem outros tipos de atividades sexuais. Estas leis morais valem para todas as épocas. E aí descobrir a nudez é uma expressão paralela à relação sexual. Então, faz aí 100 pontos a graça, acumula 850 pontos, mas tem mais uma pra você, Eliseu. Vamos lá, pergunta na tela. Qual Deus, de acordo com o Levítico, os filhos de Israel não deveriam dedicar nada a ele? Então, o Levítico diz especificamente, não dediquem nada a qual Deus? Baal, Moloque, Tamuz ou Acerá? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Eliseu. É, entre as duas primeiras. E Moloque era o Deus que eles ofereciam seus filhos, né? Ah, ok. Então, você está entre Baal e Moloque. Lembrando, você tem direito a mais uma ajuda, caso... Vou pegar a Maiara aí, que é só... Ah, ele sabe que sobrou as duas ajudas, que é da Maiara. Só tira aqui pra gente fazer a formalidade ali. Pode mostrar, por favor? Maiara Sincera, vem pra cá, Maiara Costa, nossa consultora bíblica. Bem-vinda a mais um dia do Bom de Bíblia, Maiara. Obrigada, André. O Eliseu está entre Baal e Moloque. É uma dessas opções? Naquele contexto, é uma dessas opções. O que seria? Moloque. Moloque, opção B. Quem que é Moloque aqui? Tem alguma explicação específica sobre ele? Moloque é aquele Deus no qual as pessoas sacrificavam crianças. Ah, ok. É aquele Deus que tem cabeça de touro e os braços de bronze e o ventre era incandescente. Ah, e aí colocava a criança na mão incandescente. Puxa, cruel, não é? Sim. E aí, vai opção B, Moloque. Era que eu estava pensando. Inclusive que Deus fala para eliminar os povos que faziam isso, porque eles matavam crianças e tudo mais ali, não é? Também. É uma observação. Eu tenho um livro em casa, daquela revista Seleções. Ah, sei. Civilizações antigas extintas. Aham. Em todas as civilizações antigas, tinha o sacrifício de crianças e de virgens, né? De pessoas. É. Todas elas foram eliminadas. E é por isso que Deus manda eliminar isso, porque acaba sendo uma forma de fazer justiça para com essas pessoas indefesas também, não é, Mayara? É porque ninguém tem o direito de tirar a vida de outro alguém. Exatamente. Então, quando... Isso é interessante, porque daí quando Deus usa o povo de Israel para eliminar esses povos, é a justiça divina. É a vinda do juízo. É. É a chegada do juízo. Mas antes do juízo ser aplicado, havia um enorme tempo de graça que era concedido. Muito bem. Vamos ver. Eu acho que está certa a resposta. A resposta dada pelo Eliseu está... Certo. É, Moloque. Isso está escrito em Levítico 18, 21. Faz 100 pontos, Eliseu. Volta a deixar tudo empatado por aqui. 850 pontos para os dois. Eu vou para um rápido intervalo na volta. Tem verdade... Agora está tudo empatado, Mayara. Está loucura isso daqui. Na volta tem verdadeiro ou falso. E nós temos também o quadro Vovôs e Vovós da Bíblia. Fique ligado. Nós voltamos em instantes. Os dinossauros realmente existiram? Como eles foram extintos? Chegou o novo guia de estudo A Origem de Tudo, que desvenda o início do universo e da vida. Peça em novotempo.com.br escolabíblica ou pelo WhatsApp 12 98244-4449. O segredo do universo está em suas mãos. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia. Estamos de volta com o Bom de Bíblia, terceiro dia da semana de competição na semifinal entre eles, eu e Graça. Tudo empatado por aqui, minha gente. 850 pontos para os dois. No momento está tudo igual. Não dá para saber qual deles vai para a final ainda. Eles têm a mesma pontuação, porque são muito bons de Bíblia. E ao final dessa semana, o último programa é amanhã. Qual deles tiver acumulado mais pontos? A avança para a final da temporada. 60 a mais. E fica mais perto do grande prêmio dessa temporada, que é uma semana de descanso e tratamentos. Tratamentos na Clínica e Spa Vida Natural, que fica em São Roque, interior de São Paulo. Um lugar incrível e que você aí também pode conhecer. Acesse o site que está aparecendo na sua tela e conheça a Clínica e Spa Vida Natural. Vamos então agora ao verdadeiro ou falso. Eliseu não tem mais direito a ajudas. Já usou as duas que tinham direito hoje. A Graça ainda tem direito a uma ajuda. Ela sabe que a carta que sobrou aqui é a da Mayara. Então vamos lá então. O verdadeiro ou falso, eu começo com você, Graça. No bloco anterior, tivemos perguntas sobre os patriarcas. Agora é sobre os profetas, porque esse é o tema dessa temporada. Patriarcas e profetas. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Graça. O profeta Ezequiel compara os líderes de Israel a pastores que se alimentam da gordura das ovelhas, mas não cuidam das necessidades do rebanho. Isto é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Graça. Ah, eu não vou nem pensar muito. Eu vou chamar a Mayara. Vai chamar a Mayara. Só de curiosidade, você acha que é verdadeiro ou falso isso aqui? Ah, tá. Não, pode ir. Eu vou chamar a Mayara. Mayara, vem vindo pra cá, que é a última ajuda que tirou. Já vem aqui, enquanto a Graça vai me respondendo aqui. Você acha que é verdadeiro ou falso inicialmente, Graça? Ah, eu acho que é verdadeiro. Tem cara de ser verdadeiro. Mayara, bem vinda de volta. Obrigada. Mayara, e aí? Há essa impressão inicial da Graça de que seria verdadeiro. É isso mesmo? E Ezequiel falou isso ou tem alguma pegadinha aí que ela não percebeu? Falou. Falou? Ele fala isso ali para os líderes de Israel. Líderes de Israel seriam quem, basicamente? Ou o rei? Aí você tem os reis, provavelmente os sacerdotes. Entendi. Tinha príncipes também, não tinha? Os príncipes. Eu lembro, Daniel, inclusive, era um príncipe, né? Muito bem. Então, vai com ela, verdadeiro? É o que você já estava imaginando. Nem maluca de não ir. Pode selecionar, então, Graça. Confirme. E a resposta dada pela Graça, com a ajuda da Mayara Costa, nossa consultora bíblica, está... Acerta isso mesmo, é verdadeiro. Ezequiel 34, 3, diz exatamente isso. Ela faz 100 pontos e acumula aí 950 pontos. Mayara, obrigado pela participação. Tamo junto também. Bora mais. Muito bem, agora é com você, Eliseu. Mais uma de 100 pontos de verdadeiro ou falso. Na visão dos ossos secos, Ezequiel escreveu, abre aspas, Olhei, e eis que havia ossos sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Fecha aspas. Isto é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Eliseu. Diz que havia ossos sobre eles. Lembrando, ele não tem mais direito a ajudas. Os ossos já estavam lá, né? Cresceram a carne, estenderam sobre eles, estenderam a pele sobre eles. 10 segundos. Espírito. 5 segundos. Acabou o tempo, Eliseu, e aí, vai de verdadeiro ou vai de falso? Eu vi que você estava pensando aqui em voz alta. É, o começo ali, eis que havia ossos sobre eles. Sua dúvida, ok. Os ossos já estavam lá tudo espalhados, né? Entendi. E aí, você vai de verdadeiro ou de falso nesse caso, então? Nesse pedacinho aí, está mais parecendo falso. Entendi. Então, você vai de falso? Eu vou de falso. Ok, pode confirmar. A afirmação final é verdadeira, mas... E a resposta dada pelo Eliseu, a opção falso, está... Sabe o que você achou estranho ali no começo, Eliseu? Porque, na verdade, em Ezequiel 37, 8, fala tendões e não ossos. Havia tendões sobre eles. Então, tinha uma pegadinha. O Eliseu não cai na pegadinha da produção, faz 100 pontos, volta a deixar tudo empatado. 950 pontos para os nossos bons de Bíblia. E agora, nós vamos para o quadro Vovôs e Vovós da Bíblia. E agora, os nossos semifinalistas têm o seguinte desafio. Cada um de vocês vai ter um minuto para adivinhar quem é o personagem aqui desses envelopes que sortearemos e que, em algum momento, se tornou um vovô ou vovó da Bíblia. Vocês podem usar até três dicas para descobrir quem é o personagem. Se acertam com uma dica, fazem 150 pontos. Com duas dicas, 100 pontos. Com três dicas, 50 pontos. Está tudo empatado. Hoje, eu comecei fazendo pergunta para a Graça. Vou pedir para você selecionar um envelope, Graça. Ok. Então, esse envelope é o da Graça. Esse envelope é o do Eliseu. Vamos lá, Graça. Saiu um personagem homem aqui. É um vovô da Bíblia. Então, é um personagem masculino. Muito bem. Tudo certo? Um minuto valendo. Dica 1. Quando nasceu, seu pai tinha 130 anos. Próximo? Próximo. Tinha 105 anos quando teve seu primeiro filho. Sete. Está certa a resposta. É sete. O filho de Adão. Ela faz aí 100 pontos, porque usou duas dicas para acertar o personagem. E acumula agora aí 1.050 pontos. Agora é com você, Eliseu. Deixa eu dar uma olhada aqui qual é o personagem. É um personagem masculino também. Assim como a Graça, é um vovô da Bíblia. Tudo certo? Um minuto valendo. Dica 1. Avô de Us. Dica 2. Tinha 100 anos quando gerou Arfachade. Não é pai de Arfachade. Pai de Arfachade. Quando tinha 100 anos. Gerede, não. Gerede. Gerede, não. Terceira dica. Filho de Noé. Ah, 100. Está certa a resposta. É 100. O filho de Noé, ele faz 50 pontos e agora acumula 1.000 pontos no placar. Minha gente, olha só. 1.050 pontos para a Graça. 1.000 pontos para o Eliseu. Apenas 50 pontos separam esses dois. Não é o valor de uma pergunta certa. E amanhã é o quarto e último dia dessa disputa. Amanhã tem o Roleta Bíblico onde eles falam versos bíblicos de cor. Amanhã eu e você descobriremos qual desses dois será o primeiro finalista dessa temporada. Você não vai me perder este quarto e último dia por nada, porque ele promete fortes emoções. Antes de eu ir embora, eu quero te fazer um convite para você se matricular na Escola Bíblica da Novo Tempo. Mande mensagem agora que o programa está acabando para o WhatsApp que está na sua tela. E sem custo nenhum você pode ser um aluno da Escola Bíblica da Novo Tempo com direito a materiais de estudo, guias de estudo, como essa revista Esperança. A Origem de Tudo, que é sobre Criacionismo, sobre a criação. Então você vai aprender sobre a criação da Bíblia, a luz da Bíblia e da ciência. Tem outros guias de estudo sobre a profecia de Daniel, a profecia do Apocalipse, enfim. Tudo isso e muito mais de graça para você. Se matricule agora na Escola Bíblica da Novo Tempo e seja um bom de Bíblia. Eu vou ficando por aqui. Amanhã eu volto com a definição dessa disputa. Saberemos quem será o primeiro finalista. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.